A rotina de Luiz Augusto começa todo dia bem cedo. Ele é triatleta e neste ano vai disputar o Ironman Brasil, no dia 30 de maio em Florianópolis. Um esporte que envolve natação, ciclismo e corrida. Essa prova envolve 3.800 metros de natação, 170 quilômetros de bicicleta e para finalizar uma maratona, 42 quilômetros de corrida. Geralmente eu tenho dois treinos por dia, ou natação e pedal, ou pedal e corrida. Geralmente os treinos mais longos, tipo pedal de 100, 150, a gente faz durante o final de semana. Fora toda essa preparação ao ar livre que o triatletismo requer, Luiz Augusto também reforça a preparação na Like Academias. Nós temos recebido muitos clientes novos, é claro, clientes que já eram nossos, que estão retornando, mas muitos clientes novos. E a gente tem conversado com eles e realmente é isso, né? É a busca de manter a sua qualidade de vida, de aumentar a sua imunidade. A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia mundial e daqui a dois, três anos a gente não sabe o que vai vir, se vem outra, se não vem. Então as pessoas estão realmente se conscientizando que é preciso praticar uma atividade física, seja o esporte que for, seja a atividade que for, de preferência com orientação, para poder sim melhorar a sua imunidade e manter a qualidade de vida num nível que você não vai ser tão afetado com qualquer doença, com qualquer vírus que venha a aparecer. O tiro esportivo pode ser encarado por muitos como um hobby, algo para desestressar. Mas tem gente também que leva à risca o nome da modalidade, um esporte. Tem muitas pessoas que não vejam essa prática como um esporte, certo? Mas a gente quer demonstrar para o pessoal que é um esporte bacana, um esporte seguro. Tem todas as regras de segurança que a gente tem que seguir. É até uma coisa para você relaxar, você tirar o seu estresse do dia a dia, um dia de trabalho. Pô, tive um dia do campo como os outros. Chega aqui no estande, cara, você atira, faz uma série de tiros. Cara, é fora, é muito bom. Seja por esporte ou por hobby, a procura também está grande. O clube de tiro DF Gaspar oferece toda a estrutura, tanto para amadores como profissionais. O pessoal está vindo buscar cada vez mais, como uma atividade recreativa. O esporte olímpico mesmo, a primeira medalha olímpica do Brasil foi do tiro olímpico, foi do tiro prático. E então a gente procura cada vez mais incentivar aqui em Gaspar, com a abertura do clube, a prática dos esportes. E o tiro sendo um esporte muito gratificante, empolgante. A gente se sente bem leve depois de um treino que a gente faz aqui no clube. É uma coisa bem bacana. Não importa se é o Gevaerto no tiro esportivo ou o Luiz Augusto no triatlon. Todos eles são esportistas. E nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, é o dia das pessoas que praticam esportes. Sejam amadores do dia a dia ou quem vive disso. E todo mundo pode ser um. Olha, a minha opinião, o primeiro passo é procurar um profissional adequado para te auxiliar, independente da sua atividade física, seja na musculação, numa corrida, numa caminhada. E juntamente com o profissional, fazer um cronograma, uma planilha para você conseguir seguir de acordo com o seu dia a dia. Seja o esporte que for, comece, procure um profissional. Isso faça. Faça e procure chegar no seu objetivo da melhor maneira possível.